Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha gente, aquela fal já abriu, olha que linda, olha pra isso, começou a abrir, só abrir um botão e o outro lá tá já pra abrir, olha essa daqui tá, a outra haste tá saindo assim, e agora essa daqui eu já mostrei, mas ela tá conseguindo abrir a haste cada vez mais, tá linda, olha essa aqui é essa amarelinha riscada, olha, sei lá como é que é, olha, o sol tá batendo, aqui meu oncídio, que esqueci o nome agora, já abriu uma florzinha, olha, ó gente, eu esqueci o nome dele, ele não tá nem bem abertinho ainda, as perninhas tá meio escondidas ali, aí eu tô com aquele oncídio ali que vai abrir várias hastes, olha, é o chuva de prata, abri várias hastes dele, o meu oncídio também, meu oncídio twinkle vai abrir, ó, tá cheio de cachinho, quando eu chegar, eu vou viajar, quando eu chegar, acho que eu vou achar, eu não sei nem se eu acho mais a floração dele, ó, olha, olha, gente, então, eu acho linda essa cor, viu, o sol tá batendo aqui, tá em frente, olha que linda, essa daqui foi aquela que eu mostrei naquele dia, que tá meio, as florezinhas meio aleijadinhas, aqui é o copedano, esse aqui tá no vazinho transparente, tem algumas aqui que eu botei pra enraizar, não enraizou ainda, agora eu quero mostrar aqui, gente, aquela cateleia, aquela cateleia que eu fiz o vídeo e mostrei pra vocês com aquela traseira, que é a... deixa eu ver se eu me lembro o nome dela agora, que ela ficou só a traseirinha, tinha uma geminha, ela brotou, aí tem uma raiz aqui dentro e a outra aqui, aí eu acoplei ela, ela é longata, ela é longata, aí eu acoplei ela, aqui no vazinho deixei pra pegar mais um pouquinho de umidade, aí é longata, então ela, não sei se ela... mas os bubos tá tudo verdinho, ela saiu essa mudinha aí e saiu essas duas raízes, vamos ver o que é que vai dar, né, porque a outra toda eu perdi como eu mostrei pra vocês, e aqui é uma orquídea, que eu tinha perdido ela, e eu adquiri novamente com uma amiga que eu tinha arrumado pra ela, e agora ela tá, ela tá, ó, enraizadinha, eu quero depois ver o nome dela, com Dayane, parece que Dayane tem dela, essa espata aí também já tá enchendo, ó, o ralchizinho, e essa daqui tá com essas duas florzinhas, ela é um vermelhinho assim, claro, ela, a flor dela não é grande não, ela é esse tamanho assim mesmo, mas ela bota de cacho, é porque agora é a primeira flor, no caso, depois que tirou a muda, né, é a primeira floração dela, olha, mas ela é bem linda, um vermelhozinho claro, bem linda, gente, e aqui tá essa daqui, ó, que ela tá começando a abrir, e não abriu toda ainda, olha, ela é flor bem grande, ela tá assim, não conseguiu abrir ainda, olha, olha, não conseguiu abrir ainda, até ontem ela tava com o botão meio, fechado um pouco ainda, olha, ela é bem grandona, ela fica bem grande, mas é linda, ela floresceu, tem pouco tempo eu cortei aqui, ó, a haste dela, e agora aqui, ela tá aqui, ela tá plantada num tronquinho, e acoplada aqui, nessa vasilha aqui, nesse, nessa cuia, aí eu botei assim, catileia, rosa, pink, flor grande, no caso, eu não tenho, a identificação dela, e botei assim, que é pra mim saber qual é, olha, tamanho, gente, é enorme, 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 olha, aqui foi a floração, daquelas que eu cortei, do vídeo que eu fiz, a floração, dá uma dó, né, da gente cortar assim, olha, essa, lindona, essa outra aqui, ó, olha pra isso, a tropical trick, e agora, essa, essa catileitonha, ó, cortei as três, olha, cortei tudo, como ela, essa daqui, tá um pouco desidratada, ela tá na bolacha, então, até que deixaram, nos comentários, lá do vídeo, que eu mostrei, que, dava pena, mas era bom, se cortasse, então, eu não me lembro mais, quem foi, mas, muito obrigado, pelo alerta, e eu, fui, cortei, né, porque ela tá um pouco, desidratada, essa outra, não tá desidratada, mas o replante novo, eu cortei, porque, é melhor preservar, o vegetal, de que ficar, com a floração, né, porque, depois, ela vem com outra floração, floração, é linda, é, mas, para o ano, ela vem de novo, então, pessoal, o vídeo de hoje, rapidinho, foi pra mim, mostrar, essas lindezas, olha, essa aqui, não tá aberta toda, se quando eu chegar, ela ainda tiver, eu mostro, a floração, se não, fica por isso mesmo, por essas floração aqui, tá bom, pessoal, então, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, pessoal.